Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala aí galera, também temos aqui o nosso parceiro Brandon, fala aí galera, então vamos lá galera, eu não vou mexer em equipamento porra nenhuma, caralho eu peguei sniper, não uso sniper, eu sou baiano, eu não uso sniper né mano, e agora, e agora para me mudar, acho que só quando eu morrer, caralho não tem nenhuma morte, não tem porra nenhum aqui, vou pegar esse caminhão doido aqui ó, vou pegar esse caminhão, cara eu tô jogando, é a terceira partida que eu jogo, a primeira que eu gravo, vai mano, pega logo esse caminhão aí e já, não dá para andar no caminhão não, que bosta hein, aqui é o BF do atrapalhado viu galera, vamos lá, vamos andando, vamos andando aqui ó, tá eu e o Brandon aqui, nós o Brandon é logo um nigga mano, um nigga muito nigga ali, muito louco, vamo lá, vamo acelerando eu passo aqui, o bagulho é longo hein mano, o rolê é grande, o rolê é grande, daqui a pouco eu vou fazer funny moments, quando a gente chegar lá na matança eu volto com vocês, a porra o caminhão ali é o cara ali, não rouba a minha sala não porra, gano e tal, eu não tô achando a ninguém nisso aqui, pera pera, tem um cara ali mano, eu vou morrer pra eles, vai vai vai, tô contestando aqui, vai vai, vixi mario, o cara dentro do carro, eu fiz o artesão, cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara, macei, era muito alegrado aqui, morre, 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 que foda, que foda, meu deus eu sou muito ruim vei, o cara chegou de paraquedas no time do telhado e eu cheguei medendo bala no bicho, 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 eita forra, micka da dobra, pô, será que é o que é o cara, faz o que o velho, a gente quer, vamo ver, vamo vê, pô, batei a carcassa , é o cara do maluco , mandei dois pro saco próximo , próximo eita , eita moleque doide eita dah 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 mandei 3 pro saco , vem o próximo vem vem , matem mais um eh caras, esse é psico ai ai pediu a respalda dos cara vai humana Vai 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 aparece alguém ai Pô só pra avisar que essa beta ta um pouco zoada Eu joguei a granada na parede não quebrou a parede Ah mas é porque é beta né tio Pois é porque o BF4 tinha um cenário de destruição tudo Tudo você jogava na parede e quebrava Tipo bomba né Para de reclamar tudo em um jogo de graça Tá testando de graça Fica da puta Caralho eu matei quatro pelego ali Molega que a pistola assassina aqui É o deus da pistola Ai que delicia Ai pera ai pera ai O cara ta de helicóptero O cara ta de helicóptero ali Ai Jesus Puta que desgrama mano O cara no M4 te snipa mano Onde ele tava amaldito Ai ali o povo vei Ele te bala a rua aqui agora Não vamos mais um Ai Jesus Solta a granada Corre pra mim Cusinha não Cusinha não Mas eu tô gravando Moleque brabo E Se liga não tio Vai Já dei Pau Bacana Aqui ó o cara aqui ó Levanta a vadia Levanta a vadia Levanta pra morrer vagabunda Levanta pra morrer Chupetinha Vamo lá Ei brother, eu chamei o cara de chupetinha O cara vai tomar seu posto, desculpa ai Tá cagado Tá dando um pouco de lag pra mim Pra mim também Não, mas eu to upando o vídeo aqui O cara roubou meu kill, cara de shot Nossa, começou lagar insano aqui agora, porra É, tava upando o vídeo Vem, vem, vem lá Ó cara ali ó Ratei, ah não, roubou minha kill Roubei não, nem dei tiro no cara Vocês viram que em vez da faquinha tava com um pedaço de pau Pau, cacetete, esses bagulho ai doido Ah mano, não é mentira velho Dei paulada na cabeça que fica da puta Caralho, morre Dei paulada no cara velho, o bagulho não matou Cara, que sacanagem Cara doidão Melhor matar a gente que não Perdeu os cara Ah não mano, olha lá Morri de campo Vai morre, morre, morre Ihhh Pissolinha do cabeça Moleque Só da pistolada aqui é muito foda Minha pistola é muito grande Ah que delicia, porra Não sei não, não sei não, não sei não Agora a cara esquema de pegar isso aqui Os caras estão perancelados Uh, matei um cara Tava todo bom Tava todo bom Opa, matei o outro Tô jogando com a primeira classe Tô jogando com a primeira classe médica Não, não, tô com classe de arma Então, a primeira Tem várias no mundo Ah tá, tá ligado Tô jogando de que, deixa eu ver Ah, não tá com fico Tô jogando de médio Oi, direcional de top Pra direita, tá Pra esquerda, quer dizer Pra direita era o back 4 Tá percebido Dá pra ter mais Tem mais Uh, chupa Matei mais um, eu tô positivo, hein Só sei que eu tô positivo, hein Só tô positivo na Positividade da positiva aqui Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Burrice Eu não, não, não Não consigo gravar muito bem O que você falou Porque você fala de uma maneira burra Nossa senhora, os caras estão tudo na E Eu vou levantar aqui pra E Mano, tem que, mano Volta na E Volta na E Volta na E Não, achei que ele já morrendo, mano No posto ele tá cheio de inimigo, ó É, então, é É, na Ah, deixa eu ver pra E Vai Deixa eu ver outra arma aqui Vai, vai, vai Pistolinha, pistolinha, pistolinha Boa Mais um pistoleiro Eita porra Pistoleiro, cara Tem pistoleiro com a pistola grande dona, assim, ó Grossa, gigante, velho Ai, que delícia, porra Tá de boa Tempestade, cara Que foda Tá movido de novo, velho Ah, porra A tempestade que eu falei pra vocês agora Nossa, é muito louco, hein Pode sair pra lá Caralho, que foda É Quero, quer Quero compensar depois do desgaste e vai arrumar de mim Tô doido aqui Porra, salva minha vida Nossa, subindo o telhado aqui no Thylamente 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 De morto Então é isso Se você gostou, deixa aquele like Que ele favorito pode dar uma avaliação na divulgação No mais, é isso Queria agradecer a presença do Guto Valeu, Guto É nóis Eu que agradeço Também queria agradecer a presença aí do meu parceiro Brandon É nóis Então é isso, Dejave Muito obrigado a todos Fiquem com Deus até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bulas gostosas e gordas E fui!